Setor de padaria aqui do Madrid Supermercados, é pãozinho, bolos, todo momento isso aí, né? Tá delícia, gente. E tem também frios pra você, lógico, não pode faltar. Presunto cozido Seara, de R$29,99 por R$23,99 o quilo pra você que é cliente VIP. Tem o queijo mussarela piloto, de R$42,99 por R$37,90 o quilo, também pra você que é cliente VIP. Se você não é cliente VIP ainda, é só você, ó, ver o QR Code que tá na sua tela, você escaneia agora e você faz o cadastro, é rapidinho, pra você se tornar um cliente VIP. Vamos continuar com o creme de ricota, esse tirolês tradicional light, 200 gramas de R$6,25 por R$4,99 apenas. E também vamos falar do queijo tirolês, olha, chegando pra você, esse aqui é o queijo prato, lanche tirolês de R$61,99 por R$44,99 o quilo e o queijo Minas padrão tirolês de R$56,99 por R$44,99 o quilo. Queijo gruyere pedaço tirolês de R$101,90 por R$79,99 o quilo. E aqui, ó, o suco de laranja natural one de R$10,99 por R$7,99, 900 ml. É aqui, ó, madri.com.br, vem economizar.